Isso aí provavelmente foi alguma brincadeira com o Jack, né? Só pode, né? Deve ser. E agora vai estar sendo botado o gelo pra ver se dá uma diminuída. Alguém já passou por alguma coisa parecida aí? Tem que deixar um tempão com o gelo, então vamos lá pra dentro, deixa eu desligar aqui. Trazer ela por causa daquele calombo na cabeça, então vamos ali ver o que vai acontecer agora. Mais uma vez estamos aqui, isso que é um criador preocupado, já trouxe um veterinário, por isso que dica de experiência é uma coisa, agora quando precisa levar no veterinário tem que levar. Não adianta, o cara fica preocupado. Boa tarde, gente. Boa tarde. E aqui é o ossinho da cabeça da mão, está muito soltado demais, estranho. Mas faz uns três dias que está visível assim. É, assim, grande desse jeito, né? A gente vai ter que fazer um registro pra dar uma olhada nisso aqui, porque ela não sente dor, nada. Tá. É, não sente, olha, não é claro. E daí qual é o valor? Pra gente saber. Pois é, isso aí ficou grande assim agora nesses tempos aí. Uns três dias. Não era tão soltadão assim. Não, não, é normal. Eles tem o ossinho da cabeça. Mas assim? É, mas parece que tem uma carnezinha aqui, ó. Isso aqui que é meio estranho. Pois é. Tem um menino que veio fazer o resto pra mim aqui. Tá. Ele cobra R$190. Tá bom. Vamos ter que fazer, né? Posso fazer? Vou ligar pra ele, então você consegue vir agora. Realmente está muito anormal, está grande demais. Pois é. E ela não reclama, a gente mexe, ela reclama. Nossa, tá grande, né? Saltado. Já tem todas as clínicas, não é? Às vezes dá certo, se dele vir na hora já eu ligo, mas... Eu disse que tem um exame agora, depois ele vem aqui. Vai ficar aqui, Akira. 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 Ela tá com quantos meses? Vai fazer três, né? Vai fazer três amanhã. Três meses. Nossa. Eu não me trampo na fichinha. Coisa. E fazendo isso aí, dá pra saber o diagnóstico ali já? Sim, sim, né? Ele vai bater digital aqui. Aí ele aparece na tela do computador dele, ele já vê tudo ali certinho. Tá certo. Já me diz o que que é, e aí ele salva as imagens no CD, depois ele me entrega o laudo por escrito. Tá, beleza, então. Onde é que a gente deixa aí? Pode deixar contigo? Sim, o papel é na internet, só na gaiolinha. Tá, então fechou. Tá. Vou esperar a ligação aí. Galera, voltei do veterinário. Aquele calombo lá não era nada. Não era nada. Então eu tomei no... Ela completou, ó. Eu tomei no... É... Mas... Graças a Deus não era nada, né? Mas porra... Pra... Pra acabar. Esse foi o CD que me deram pra mim acompanhar a radiografia do... Dela. Certo? Vamos ver. Vou abrir o CD. Ó, tá aí. Abriu um... Negócio muito louco aqui. Ó. Que louco. É um dinossauro Rex. Então aquela ousada ali que eu achava que era uma deformação, algum negócio por batida. Não era nada. Não, ainda bem que não era nada, né? Porque senão o tratamento ia sair muito mais caro. E agora vocês fiquem ligados aí, né? Que não é só porque tem um calombo. Às vezes é que... Que pode ser algo grave. Às vezes é a formação do próprio animal. Eu, no caso, paguei pra saber. É. Não é fácil. Mas ainda bem que não... Não é nada, né? Ainda bem que não é nada. Deixa eu ver aqui. Ó. A cabeça. É, galera. Então é isso aí. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL